A caminhada teve início em frente à unidade básica de saúde do Canto da Vásia fez o contorno na Avenida Severo Eulalho e encerrou na Academia de Saúde Centenas de pessoas participaram da mobilização contra o câncer de mama A caminhada do Outubro Rosa é uma caminhada de conscientização de prevenção ao câncer de mama Vamos todos juntos na mesma direção, se prevenir contra o câncer de mama e colo do útero Bem, a questão da prevenção é fundamental no contexto da saúde onde nós profissionais desejamos que as pessoas não adoeçam e isso passa pela prevenção e a promoção da saúde Ações como essas são enriquecedoras É um alerta à população sobre a importância do autoexame da mama para que a mulher possa estar se tocando, se conhecendo e reconhecendo algumas alterações que podem levar ao câncer de mama e assim está procurando o profissional de saúde como também para a realização de exames, como a mamografia de forma periódica na população alvo Enfim, é um despertar para a relevância da promoção da saúde Na academia aconteceram atividades físicas, orientações de como sair do sedentarismo e a Liga de Oncologia e Histologia da Universidade Federal tirou dúvidas de mulheres sobre como fazer o autoexame dos seios O autoexame mamário é aconselhado a começar a realizar a partir dos 40 anos se tiver algum caso já na família lembrando que o câncer não é especificamente hereditário só cerca de 0,5% pode ser hereditário os demais fatores são mesmo fatores externos O importante da gente quando for realizar o autoexame mamário é iniciar pela axila e não só pelo mamilo vai fazendo todo o autoexame com os toques ao redor até chegar ao bico do peito e alguns desses sinais a gente pode estar observando durante o autoexame um deles é a alteração do bico do peito que poucas mulheres sabem disso mas também pode ser um dos sinais de câncer de mama Então se você na hora do autoexame então terminou o banho se olha no espelho e percebe que o mamilo mudou de cor então pode ser um sinal do câncer de mama Aqui nós temos também outros sinais que pode ser o inchaço próximo à axila por isso que a gente tem que fazer o autoexame não apenas na própria mama mas também na proximidade da axila porque esse inchaço ele pode apresentar alguma questão nos linfonodos e assim também um sintoma do câncer de mama Aqui temos outros sinais que é o aspecto de casca de laranja onde a mulher vai perceber que o seio da ela vai começar a ficar meio áspero como se fosse realmente uma casca de laranja A mudança do tamanho dos seios é normal que a mulher tenha um seio maior do que o outro porém essa diferença muito grande principalmente de uma hora para outra pode ser sim um sinal de câncer de mama Outra questão é o bico invertido não que mulheres de bico invertido tenham maior chance de ter câncer de mama mas se o bico dela é normal e esse bico inverte então pode ser um sinal de câncer de mama ou então qualquer outra coisa E também a questão do nódulo mamário que é o mais comum onde a gente ao realizar o toque vai perceber esses nódulos Esse tamanho aqui é para ilustrar mas um nódulo desse tamanho já seria um câncer de estágio avançado A mulher ao realizar o toque mamário de forma correta e no período certo a partir de um nódulo pequeno, bem menor do que esse ela vai começar a perceber esse nódulo e procurar um mastologista para assim iniciar um tratamento A dona de casa, Maria Helena, tem 53 anos e está na faixa etária de risco Ela revela que não tem costume de fazer o autoexame e nem tampouco a mamografia para detectar possíveis alterações nos seios Não, não Só fiz uma vez e não fiz mais Mas pretendo fazer, né? Porque é muito bom para a saúde É importante É importante, é A senhora sabe muito bem que prevenir é melhor do que remediar É, tem que prevenir, é melhor do que remediar Certo, e por que a senhora tem dificuldade de fazer esses anos? Porque é muito difícil A gente fazer, tem que marcar e só dois meses, três, é que a gente consegue Isso desestimula a senhora a procurar? É, é difícil A Secretaria de Saúde, através da Clínica da Mulher tem disponibilizado consultas e exames especializados para o público feminino O secretário Júnior Santos diz que em caso de diagnóstico de câncer a pasta oferece todo o apoio necessário a paciente Hoje, aqui em PIX, a gente está muito bem assistido com a criação do CIEM porque a gente começa na porta de entrada nas UBS Nós temos toda uma equipe Nós temos as equipes do NASF que dão suporte às nossas estratégias de saúde da família que qualquer sintoma que possa ter uma suspensão em torno de um câncer de mama aí encaminha para os especialistas para que a gente o mais rápido possível diagnostique e chegue a esse diagnóstico o mais rápido possível para tabular essa doença Nós aqui à frente da Secretaria nós já trouxemos a carreta da mulher onde nós fizemos vários, vários, vários exames aqui milhares de exames aqui na cidade de PIX que na realidade aquilo ali foi uma ação importantíssima da Secretaria em uma ação conjunta com o SESC-Senate onde a gente procurou trazer essa carreta e trouxemos, passamos aqui um mês fazendo esse diagnóstico precoce de alguma pessoa que poderia ter esse mal E em diagnosticado a Secretaria dá todo o suporte? Todo o suporte e hoje a gente tem uma parceria com a Fundação Maria Carvalho Santos em Teresina onde a gente encaminha o paciente para Teresina e todo o tratamento todo o suporte, tanto psicológico como terapêutico a Secretaria faz isso aí com muito amor, com muito carinho, com muito zelo